Para mais Search Search and destroy Hunter 1 set security On the objectives Search Janela da ca asem Last minute A minha apareceu mais tecla Olha, deixa vê se aparece Não vai aparecer Quando eu estava ali parado apareceu uma tal frase em cima Mexe se não mexe aqui e cabe Eu já fiz merda Todos os hunters, planta uma carga no target e destrói-lo Temos o dispositivo Já me snipou, morremos todos, um de cada vez Ficou um de sniper na base Lindo Estava um no meio Está todo Eu estava a fazer mira em vez de saltar na track Estava o exercício Há dois Estava iluminando e destrói Estavam anteriores com delta Focus Estão por dentro do edifício, Eltsman. Já ouvi. Um minuto mais. Oh, como é que é o maldito? Oh, não. Oh, não. Ele já está. We lost that round. Stand by for the next one. Um minuto mais. Um minuto mais. Search and destroy. Hunter 1. Set a charge on the target and detonate it. Bomb secure. Está pelo meio. Está aí Fábio. Está no coisa. Já fui. Puxou. Já estava certo. Está no nosso prédio. We've secured the bomb. We've secured the bomb. 30 seconds left. We're planting at Bravo. All hunters, device set. Stand by to detonate. Está de sniper o outro. Cuidado com a tua direita. Está ali, está ali, está ali à tua esquerda. Olha, mano. Olha, ele disse isso. Foda-se, não deu para atrasar mais. Queria mirar, estou a abaixar-me, mano. Não picavas? Pois bem, ui. Ele matou-te ao 19. O Versailles, foda-se. Está no movimento. Search and destroy. All hunters, secure perimeter around the objectives. Got movement. em cima matou um e morreu eu estou com a sensação que o gajo já está aqui na nossa base eu estou a ver a casa do bem não matou eu sabia, está cá em cima do sniper cuidado cuidado ele está por cima vai para cima de ti 10 segundos apontando o gajo, já sabia agora foi para cima que sorte deve ter ido mano, estou a dizer que foi para cima ou não sei estou a dizer está lá não sei não sei é só estou a referência agora é o que foi? não sei é o que foi? é o que foi? Stand by for the next one Switching sides Search and destroy All hunters detonate the target to win Bomb secure It's up, Fabio It's up, it's up We have the device Last minute Get the sniper to the left Oh, fuck it, just play there It's not coming out of the base Fuck it Fuck it That's the thing Fuck it Fuck it 30 segundos left Planting bomb at Alpha 10 seconds remaining O que está no tituado? O que está no tituado? Não estava a aceitar a planta não Estava, mas eu estava a ver o gajo O gajo rushou para cima dele, olha se está novo Não foi apenas nós que abriste? Não, foi quem coisar é gay Está aí o Ribeiro, deu join Temos que ir para o outro Também já vamos perder este já Com um bocado de sorte até o Claudio pode jogar Acho que vou descer Controla total Olha vai-me matar este toque Olha, matou-me o filho, estás a ver isto mano? Isto não é uma droga mano, isto não é Matou-te como assim mano? Estava ao lado dele, deu-me cronhadas mano Para eu ter ido para a beira dele Estava ao lado dele Um minuto de sorte Atalho da merda filho Eu queria estar só lá ele nas escadas Aninhado As pessoas falam Estava ao lado dele Estava a ser um bloqueio Estava a ser um bloqueio Estava a ser um bloqueio Espera aí, fecha o otário, este PIRTOS de merda. Espera aí, pro player, otário de merda. Vou abrir outro grupo lá. Vou entrar lá, vou entrar lá também. O Domingos abriu uma parte, mano. Quase entrar lá. Pode ser, mano. É isso aí. Deixa eu ver. Tchau. E aí Boja 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Febreiro, estou aí, mano. Febreiro, Março. Se até lá precisares, irmão, lembra-te de mim. Não falho, mano. Certinho. Não, o pessoal quer emprego, mano. Trabalhar ninguém quer, irmão. O pessoal quer é ganhar guita e não fazer nenhum. Só tive trabalhos, mano. Pronto. Fora a minha atividade, eu só trabalhei em trabalhos fodidos, irmão. Trabalhei a lixeiro. Toda a minha vida foi... O trabalho sério de contrato que eu tive foi lixeiro, mano. Noite... Porque eu gosto de trabalhos assim, sabes? Passa mais rápido o tempo, irmão. Passa mais rápido. Tem que saber falar línguas, não é? Mano, eu, por acaso, estou à vontade, irmão. O inglês, espanhol, está-se bem. E o resto, não. Mas oito gajos no coiso, está-se bem, mano. Ah, puta! Não podes pôr, mano. Ah, eu é que posso pôr ao bolo. Ao bolo, óbvio. Se eu perder este destes, é já para avisar-te. Eu vou tirar estas merdas, que eu acho que não vou com esta merda. É árbitro, irmão. É árbitro, irmão. É árbitro, irmão. As patilhas de caralho. As... As vezes a disparava de deita-se ao caralho, ouvido. Mano, quando jogaste a primeira vez na tua vida colofuduto, tu inteiravas-te a carregar no R2 e L2 e manda a garnada, assim... Até com o truque é para o andalógico de deitar... Por exemplo, a tua... Se tu pensares a quantidade de botões que tu carregas, mano, é muito mais difícil do que as patilhas te simplificam. Agora, é uma questão de te habituares, mano. Percebes? É o meu problema é esse, mano. É habituar-me a ter ali os dedos. Eu tenho as patilhas e carrego nas teclas na mesma, mano. Que eu não me lembro que tenho aquela merda. Estás a entender? Com aquela cena do jogo, não me lembro, mano. Como o problema nem é a posição das moscas. Eu estou... está de bola. Percebes? Está de bola. Olha, ontem levámos uma coça do caralho à noite, mano. Só para vocês... só para vos recordar. E já começámos mal que já perdemos, eu e o Fábio. E não perdemos, não. Levámos com um rolo compressor 6 a 1. Em sexto a destrói. Estamos violados. Na última partida está a 5-1. O da minha equipa veio matar a crunhada. Assim... Ficou foda-me. 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 Estranho, mano. Porque às vezes estou... Um gajo habituado ao L2. Mas como eu pego no dedo o lado esquerdo e carrego, já assumo que fiz o L2. Ficou foda-me. O cérebro ainda não está encaixado. Pois, e o teu já sabes que tem um, não é? Hã? Pois, o meu está a foda-me. Imagina eu. Estou preso atrás. Está aqui mesmo. Ora bem, ô manos, qual é... o que é que acontece? É hardpoint. Vou já subir aqui em cima. Ô Claudio, se tu és a ver a live, vai aquecendo. Vais poder dar joia. Só que eu também deixo e subo muito rápido, que se a gente descer, apanhar aqueles lobbies de aleijados, subimos logo. Ô mano, eu vou aqui em cima. Alguém manda-se lá para dentro? Opa, eu posso ir lá para dentro, se vocês quiserem, não é, mano? Posso ir. Vai aparecer aqui um gajo à esquerda. Tu vais por campo de ténis, ô Fábio? É melhor que eles vão subir. Se faleceres, ô mano, diz-me que eu já sei que vai subir. Um triste. É o mais certo é morrer. Pois. Olha, vês, olha, ô Fábio. Isto que eu estou a fazer é de patilhas, mano. Olha que maravilha. Ó, patilhas. Mas como é que eu me lembro no jogo? Patilhas, ó. Ó, patilhas. Ó, patilhas. O problema é em prática. É isso? Ó, vou ter que saltar agora aqui na patilha. Esqueço-me que tenho que usar o L2. Pois não veio ninguém. Por aqui, ô Pinhas. Vai-me subir aqui em cima. Onde é que eu sou? Costas, mano? Ai, irmão, desculpa. Ah, não, mano. Costas do caralho, ô Pinheiro. Foda-se. Costas não era para ti que eu estava a falar, ô Filho. Pois, eu olhei para ti e ele veio com o gás. Era para o Domingos. Oh, mano. Era para o Domingos que eu estava a falar, irmão. O que é aí, ô Filho? Ah, bem, tá. Ah, bem, tá lá no caminho. Eu vou-te já mandar para ir uma granada, seu filho da puta. Vai-a estourar aí com os cornos. Já está a defender o próximo. Confirma o próximo ponto de hardpoint. Estou aqui. O inimigo tem que levar. Ah, está aqui deitado já no próximo. Nem o vi-me. Parecia um cadáver. Está deitado no próximo já. Ah, só quer jogar ao fundo deste amigo. Só que joga ao fundo. Só que joga ao fundo. Ah, levei do outro mano. Está a chegar. Está a chegar. Está a chegar. Já estou a rodar para a direita para a infase. Ah, mano. Já fui mano. Foda-se. Vou tirar esta guarda fora. Não me está a disturbar mano. Parece que nem consigo manobrar direitos analógicos. Estes dois muito ocupados. Estes dois muito ocupados. Também está a ver. E aqui não? Está por baixo. Está por baixo. Vai subir escadas. Até aqui. Está por baixo. Estás escondendo com ela. Ah, mano. Ah, está até aquilo. Foda-se, fica atrás, mano! Foda-se, este é um gajú! Foda-se, este é um gajú! Está ali deitado! Deitado nos bancos, mano! É isso, mano! Eu vou tirar esta merda! Não me estás turbada! Foda-se, puta que pariu esta merda! Foda-se, puta que pariu! Eu acho que é saltar, não consigo mirar ao mesmo tempo! Para o próximo! Também eu, mano! Eu nasci aqui! Está aí à esquerda já! Está a rodar aqui, está a rodar aqui! Está a rodar aqui! Ah, mano! Ah, este big é grande da tanga! Estão três nas costas! Eu não consigo agarrar o comando direito! Foi dois, mano! Mas o outro... Era uma tarefa praticamente impossível! Não consigo, mano! Tenho que tirar isto! Eu nem consigo agarrar o comando direito, mano! Poda-se... Ah, mano! Está aí dentro! Está aí dentro! Já equilibramos, mas vamos embora! Está para o meio, deu-me Ah, por caralho, mano. Cada um em cima e outro embaixo, mano, deitado Foda-se, até que pariu, mano. Agora já vai Não dá, não dá, esquece Está lá deitado, filho. Está lá deitado Está lá na carrinha branca, a mano à esquerda Location updated, capture the hog point Pai-o-me pelas costas Falta um dentro Quero disparar, abaixo-me primeiro, mano. Parece que assumiu o dedo de disparar e não disparei, mano, foda-se Deu-me, mano. Não consigo, tiraste-me, foda-se. Sai fora, patilha Agarro muito melhor com o comando, mano, foda-se Tem dúvida Está lá deitado já Que está de ao canto Tem dois por cima, mano E aí Se está aqui no momento, deixa pra lá. Tem dois por cima Estão na janela, não piques. Estão na janela do outro. Vou morrer. Ai mata-me! Foda-se! Tanto tiro que lhe dei mata-me. Que triste nasci na cozinha. Olha a janela em cima. Está lá mano, está lá. Foda-se, entrou o outro. Estou perdido. Estou perdido. Oh mano, este big só joga mal ao longe. Está aí à esquerda. Me está a irritar. Está tudo ao longe. Parece que só tens na cabeça. Estou perdido. Ah, não sei. Acredito. É triste. É triste. É triste. É triste. Está aí, Pinhas? Sai o nome da nossa equipa, mano. Foda-se. Só dispara aí, mano. Então? Está ninguém? Não, foi tudo ao cabo do direito. O Miguel? Não, o Miguel foi à Ana. Foram com a Júlia a cortar as pontinhas. Tu vais trabalhar? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. A pontinha é a hard-pointer. Seve, não vai com a câmera, não é disto. Já não vai, cai. Três, não vai, não vai, não vai. Não vai com a câmera. O que é que é que é que é que é? Já não vai, não vai. Costas, 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 costas. Ó mano, como é que eu matei este gajo, ó filho? Como é que eu matei este gajo, mano? Havia de ser aquilo. E vai ser, mano. Olha para isto, ó fado. Tchau. É que chama. Fiz a partida toda com as partilhas, mano. Já não... É uma questão de hábito. Já tirei fora, mano. E agora estou a metê-las no meio da partida. A metê-las para a partilha. Deixe-me só ligar aqui a minha mulher. Ganho outro espaço para agarrar o comando, mano. Dá-me outra acento. Ó Claudio, estás a ver, mas ainda não é desta que vais entrar. Cabeça de porco. Ainda não é desta que já tenho que perder duas partidas outra vez para tu entrar. Posso pôr ou posso pôr? Podes pôr, podes pôr. Podes pôr. Podes pôr. Podes pôr? Podes pôr. Podes pôr. Podes pôr. Podes pôr... E agora vou ir até aqui. É da quatro. Eu vou quatro. Ele é que é cinco. Eu acho que ele é o que dá para aplicar, não sei se não acho que não é da origem. Sim, sim, acho que é esse, acho que é esse que ele tem, acho que é. É um aparelho que liga aqui atrás, aquela entradazinha do USB. Eu ligo isso e depois ligo a Playstation e acrescenta-me duas batilhas. Só que tipo, onde as batilhas estão é onde eu tenho um jeito supostamente agarrar os punhos, percebes? Está-me a atrofiar à braba, parece que estou já com o comando solto, não sei. E lembrar-me que é ali que eu salto e que deito, é que um está para saltar e outro para deitar. Estou aí, estou aí, estou aí. Qual é o comando que tens ou pinhas? Oh mano, é da Play 5 mano. Eu já te digo o nome, peraí. Custa R$ 249,99. É, é. Está caro, está mano. Eu comprei na Vorton, estava uma promoçãozinha, tiraram 50 e foi. Eu andei um rodo de tempo com a 4 a trocar tipo, tinha aqui dois iguais, um a variado, fui trocar supostamente como se fosse o Novo, não é? Eles davam-me um Novo, ficava com garantia. O Novo começava a ficar gasto, eu ia lá buscar outro e ainda ele morrou de tempo assim. Até chegar numa altura que me fodi, que escolhi um azul. E depois já, já não deu. Já fiquei com os pretos agarrados. Já tinha que ser trocado por azul. E depois fiz lá uma vez que também foi o Black Friday, tipo trouxe o comando, trouxe dinheiro e depois quando fui trocar, já tinha que dar eu a diferença para trazer o comando. Depois estão... Também queria ir buscar uma, uma 5, mas está fodido. Ah, o Pinheiro também teve, logo não foi ao Pinheiro. É, o Marmão é que teve mano, primeiro do que eu, mas não foi logo, logo mano, foi passado algum tempo que não havia. E agora não falta aí, eu chuto. É diferente? Que... Pois, supostamente era as peças, andava aí as peças a faltar, não é? Eles tiveram que remodear com alguma merda. Parece uma vitória esta merda, mano. Foda-se. Tirei as patilhas, consegui agarrar o comando direito assim. E portanto aqui pelo cabo já me dá outra velocidade, não é o Pinheiro também? Claro. Tirei, é mais uma coisa que háčias. Claro. Tirei, é você que você pega al Ah mano, fugiu da minha beira, que escamone burro, pá. Matávamos o gajo, caralho. Bombeia de certeza, manch. Já estão aqui na nossa base. Morreu, morreu. Respondaram, morreu. Fim B. Minha minha. Vamos... Vamos. 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 Partiu. Estão cá em cima, cá em cima do lado deles, mano. Estou sem balas. O outro, dentro do armazém. A última bala. As pantilhas, vês? As pantilhas, mano. Troco-me toda ao fim. Não estás bem a ver, mano. O meu sacrifício está aqui. Mano, eu já passei por essa parte. Eu não te vou dizer que estou confortável, mas já estou mais confortável. Estou a saltar no X, mano. Agora posso saltar aqui, ó. E às vezes estou a saltar no X. Não é como o mormão, mano. O mormão joga como... Está na torre, na torre, na torre. Estão na nossa base, nas costas, nas costas. Mano, tem trófico, está nas escadas, mano. Capturing Alpha. Está em cima, em cima. Capturing Bravo. Continua lá, mano, em cima. Matei o Davi, está bem para ti, Ribeiro. Está bem pela rede. Estou a ir aí. Capturing Bravo. Ah, deram, está nos caminhões, está nos caminhões. Enemy movement. Capturing Bravo. Vai, vai, contou-se com nada. Tem que precisa. Ah, está aí em cima da casinha, em cima da casinha. Fiquei sem balas, irmão. Fiquei sem balas, mano. Fiquei sem balas, mano. Eu morri para a frente, fiquei sem balas, mano. Fiquei sem balas. Está por baixo, está aí por baixo, mano. Está mesmo na nossa base. O da janela em cima da nossa base foi? Precisam lá no caminhão, precisam. Vou matar da nossa equipe. Vai morrer, vai morrer. É, já morreu. Ah, mano. Estão nas costas. Rede, 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 rede. À esquerda, à esquerda. Foi para cima, foi para cima, do nosso lado. Desce? Dei, mas está outro, irmão. Foi. Está na máquina. Está bom, está bom, está bom. De aqui não levas nada. De aqui não levas nada. De aqui não levas nada. Oh, Claudio, de aqui não levas nada. Nunca mais me enganas, Claudio. Anda agora a fazer um parquinho, anda. Eis-me a velocidade que joga aqui o Nino. Pensais fazer a mira, fui já debaixo dos estilos na cabeça. Não, não. Estou na cabeça! Estou na cabeça. Estou fazendo as portas para o Alfa. Estão fazendo a frente. Estão fazendo a carga. O inimigo tem a carga. Estão fazendo a volta para as portas. Estão fazendo a frente. Vou ao Salveiro. Vamos fazer a guerra. B. H thank you. As costas, nas costas, foda, está nas nossas portas, não armazém no meio. Os inimigos atacam a Alpha. Eles estão atacando a Alpha. Está aí nos caixotes. 2-2-2 à tua direita, pinhas. 30 segundos, resta. Eles estão atacando a Alpha. Um foi. O caixa está na janela, tá? 14 vidas. Não tenho precisão. Já com velocidade. Estavam só a matar uns aos outros, mas. Estavam só a matar uns aos outros. Estavam só a matar uns aos outros. Missão completa. Good job. Good job, tio. Like a job. Há uma cidade quando ele joga, fi. É só tiro na bodega, mato! Quando apanha a truta, vou já dizer que é a puta das partidas. Esta era uma patina, não é, mano? Mas devaram uma soba daquelas, mesmo. Eu fiz dois precisiones. Vamos, estamos com 43 breaks. Vamos, caralho. É isso, caralho. É isso que eu quero, caralho. Recuperar o que perdemos ontem, caralho. Diz aí ele que é uma cumba não está a fazer efeito. Diz aí esse trouxa que dá uma cumba não está a fazer efeito. Mano, foi eu um tropinha que me disse. Como é que se fazia essa merda, não me perguntes agora. Acho que era... interface. Domingos, num papo de açúcar, o que vais estar a bater mal sem pegar ela a partir. Interface, cá para baixo. Ah, e é, server de latência. Diz pôr ON. Interface, tudo cá para baixo. E onde diz, server de latência. Está aí esse gajo a assistir, olha o pinho aí. Esse porco. Depois de mim o motorista dele, nem o lanche ofereceu, ó filho. Ó Fábio, olha... Ai, o mano já entrou. Estou a ver a tua live, tem muito mais cor, ó filho. Muito mais viva, mano. Ó Fábio, porque olha uma coisa, eu tenho o HDR ligado, está a produzir a mais alta, com a definição mais alta. Está bem, tens um monitor, parece um plasma de cinema. Abra. Eu tenho um Aorus, mano. Com entrada HDMI 2.1, que é para poder dar os 120Hz, sabes? E aí, eu tenho um Samsung. É, o meu também é game, mano. É capaz, mano, um dia até de experimentar. É capaz, mano, um dia até de experimentar. Ó, mano, porque é uma questão de lógica. Normalmente, quando instala-se o jogo, eles perguntam-te quer definição ou quer qualidade? Perguntam sempre. Não podes ter as duas, mano, isso não... Vou arriscar ir aqui à esquerda, mano. Vou arriscar ir à esquerda. A jogada é muito boa, mas é muito batida. Já alubei, já alubei. Ah, não foi, mano. Um foi dentro de PowerPoint. Estão no túnel, estão a olhar para trás, já me deu, mano. Já me deu. Ah, não morres, mano. Está deitado à esquerda, Antônio. Quantos mais tiros eu tenho que te dar, filho? Foda-se. Ah, mano. Vamos. Nossa equipa está lá. Vai dar nossa equipa. Confirming next hard point. Standby. Só, matei um só. Mantar o outro aí, tapinhas. Vai entrar. 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 Ah, morri também. Vou entrar um por cada lado. Um por cada lado. Segure a área. O que é que eu fiz? Tira aí a partilha de assaltar, mano. Não vai ganhar dinheiro, lógico. Está o outro, mano. Foda-se. Fiquei só com a partilha. Quatro pessoas a assistir à live, mano. Um deles, certeza que está a jogar contra nós. Um sou eu, mano. Já estou no próximo, mano. Eu também estou. Já fiquei no próximo. Entrou, entrou. Ah, mano. Outro, 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 outro. Outro não. Vai entrar. Porta, porta. Já me deu. Já me deu. Vai entrar. Já entrou. Aí, onde é que eu estou a nascer, ó, maluco? Está a vir aqui pelas costas daqui, Fábio. Outro. Foi, mano. Foi. Outro. Ah, e o coelho vai entrar. Porta, porta, porta. Entrou. Agora é casinha, não é, mano? É, é, é. Podes ir. Podes ir, podes ir. Ainda estão aqui comigo. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estão aqui, estão aqui, estão aqui eles. Oh, ainda estão aqui vocês comigo, mano. Matou, foda-se. Matou a equipe, é o caralho. Está a olhar para trás. Estava deitado dentro do ar de pão para olhar para trás. Estão lá para o outro. Com as costas. Foda-se. Já passaram. Está aqui no próximo. Tanto tiro que lhe dei. Está no próximo. Já vi um tunelzinho aí, Fábio. Quase se aperte. Vou tentar ir para o próximo. Foi um tunelzinho, Fábio. E veio um pelo meio. Foda-se, pá. Puta que pariu, mano. Está em cima do canteiro, mano, atrás. Filha da puta, mano. Foda-se. Foda-se está deitado, mano. Matei um. Estão dois encostados à esquerda. Dois. Dois. Enemies inside the perimeter. Morreu, 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 morreu. Vem pelo meio. Já estão... Tá, mano. No meio da esquerda. Nossa, é que passou quem está no armazém? Não. Se nem for, não é o caralho que eu chego lá da frente. O problema é esse. É que não estamos a fazer aquele. Estamos a deixar um só fazer aquele e estão três a mover-se para o próximo já. Está lá o coelho ao canto. Matei um. Está lá o coelho. Está só o coelho lá. Foi, mano. Estou a tentar chegar, Fábio. Eu nasci mesmo longe. Foi? Vai um subir. Fábio atrás. Morreu. Eu tenho trofe, Fibinhos. Eu pus aí, mano. Já está aí um trofe. Ai, ai. Está outro fago. Mais dois, mais dois. Fiquei sem balas, mano. Só me viram a mim. Fiquei sem balas. Para o próximo antes. Já está aqui um no próximo. Já está lá deitado o coelho, mano. Foda-se. Foda-se. Foi, foi. Está atrás de ti, Fábio. Ah, esta garja, mano. Foda-se. Que pariu, mano. Foda-se. 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 Já está lá do coelho. Matei o coelho, já estou lá no tunelzinho no meio, foda-se, pareceu bem que eles estão no arco-point, estão a nascer à beira do próximo, enfim, foda-se, aí vou matar a minha equipe, caralho, foda-se, O que é que ele ganhou, agora? Alarmo em fora, agora? Confirma o próximo ponto hardpoint. Stand by. Ah-me-de-oh, mano. Foda-se. Hardpoint relocated. Secure a área de target. Está um atrás da porta, outro atrás do balcão. Já fomos. Mission failed. Return to base. Domingos, deixa eu ao Fábio para não parar que eu vou só lá em baixo beber um bocado de água e a minha filha. É rápido. Tchau. 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 Vamos para ir a bombar. Peço desculpa pela demora. Vamos azar mano, foda-se. Azar não mano, que ainda perdemos com alguma diferença. O sofá. Sim, depois perdemos o fio à meada. No início estava equilibrado. Depois levámos ali com 2 ou 3 art points seguidos. Ainda fizemos o lado de cima quase todo. Da casa. Porque eles tinham feito o armazém e fizeram a casa pequenina toda. Ya. O caralho do Claudio. Está até a agueirar. Não, acho que ele já não está aqui mano. Mas estou-me a ver fodido para esta merda. Estou a meada partida a tirar patilhas e o caralho. Ao bocado estava já de deitar, tirei a de saltar. Depois meti outra vez e o caralho foda-se. Só assim na sua paz. Temos que ganhar este. Ardi, ardi. Ardi ponti. Ardi... São Paulo jogaram prontos. E até o saco. Estão passados. Matidores, Isul a uma burn, Pie de setemir eles transportaram ontem nossa Formula 1 Champion Boa bá! Hayard Point Boa bá! Hayard Point Esta merda Mas podes ir ao lado se quiser, não é mesmo? Estão nos beaters, vejo E aí Saltou de cima, saltou de cima! Ah, está bem ao teu lado, está bem, está bem F*** F*** Ah, vai-te f*** Artista F***-se a f*** mano F***-se Estão à direita mano? Ah, trai-te pelas c yht very close Usthhhh Estou dando muito tarde mano Estou dando muito tarde Ah, está aqui à direita, mano. Nem o vi passar, mano. Para o próximo. Batou-me já, honesto. Foda-se. Eu não sei como é possível. Continuo a nascer à beira deles. Mas este man nunca morre, mano. Este man de branco nunca morre. Ah, dá-se puta que pariu, mano. Cozinha lá à direita. Foda-se. 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 Para o próximo, mano. Para o próximo. Foda-se. 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 Aproximamos Vem me matar a outra ainda Está alcatifão, alcatifão Ah, dois à esquerda Está outro, está outro À esquerda, à esquerda Está a suor, à esquerda Ah, está lá, outro Está no próximo Ah, está lá, outro Está no próximo Estão no próximo Há 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 Escares, mano Todos, SMG Há Vem aí das costas, dos costas No meio, no meio, no meio Abre da cozinha, no parque Põe num Quartos, quartos, quartos Escadas, dois Enfim Do corredor a pingas Confirma o próximo ponto Stand by Enfim Location updated Capture o ponto Comprimento Aí, está aí, está aí No canto No canto No canto Ah, tapete, tapete, tapete É para os lados, Sarcos Ah, está embaixo, mano A caixinha Estão Estão Estou a conseguir agarrar bem O comando é chegar à patilha com o dedo Estou a passar a foda-se Estás a dar muita atenção a isso, mano Ignora essa merda, mano Estás a dar muita atenção a isso, mano Locate no próximo ponto HARDPOINT Ah, mano, da esquerda, da esquerda. Come on, tá, viu? Tô confiando nela. Tá, balcão no meio, balcão no meio. Balcão, balcão, balcão. Foi. Tô-me a deitar no analógico, mano. Continua lá a deitar na porta. Passa um para as escadas atrás. Um escadas atrás. Pra o próximo, manos. Ah, como é que tu não morres, caralho. É que isto chega, mano. Ah, falta cinco. Quase que chega. Oh, mano, olha para isto. E quarenta e nove, mano. É só entrar, é só entrar. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Não, 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 não. Está lá onde está a dar contexto. Não, não, não. Está lá onde está a dar contexto. Ou foi? Ah, está nao. A cantinho à esquerda. A cantinho à esquerda. Já foi, já está. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Estou bem, estou bem. Vamos, mas... Vamos atrever o gás, pensei que ninguém está perto de cinco guiontes. Vai ter que esperar mais um bocadinho. Mais um bocadinho de minacre. Corta mais um pisco a galinha que cortaste pouco. Sai disto. Chega ali. 3400. Caralho. Vai foder. Vamos ver. Ai Luís, te sabelha. Um bocado correu bem, mano. Piste aí esses, filho. Ataque? Ataque? Estás a falar? Oh Mano, eu ouvi falar irmão. Eu ouvi falar mano. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar, oh Ribeiro, eu ouvi falar. Nós estamos já com cara não Picos? Estamos mano, estamos. 17.5 Mas o pessoal está a usar sem cano. E com trotaca grip. Nós estamos a jogar com cano. Agora o pessoal está a jogar sem cano. Se tem cano, está subindo. A direita, a direita no montezinho. Era esse, já foi, já foi bem jogado. Está por cima, nas caixas em cima mano. Está nas nossas portas, nossas portas, nossas portas. Puxa, se dá que o camo está a falar. Eles precisam ver. Aqui atrás, atrás das caixas, irmão. Nas caixas, nas caixas. Estava completamente de costas para eles, irmão. Completamente. Ah, por cima. Quanto acima. Swap é. Se caixas grupal deuses. Pegou-se. Estão nos caixotes, caixotes. Ainda me matou o mano, foda-se. Está fora, 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 no muro, no muro, por fora à esquerda. Está por cima mano, do lado deles vai para a janela. Cá foi mano, foda-se. Saiu da janela, matou-te e vêm-me buscar, foda-se. Batei um que estava a vir fora do muro, vamos entrar mano. Caixas, 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 cuidado mano, entrou para as caixas. Dois, dois mano, matei lá um, foda-se. Ah mano, está na porta deles, filho. Foda-se mano, eu estava a olhar para lá e virei as costas mano. Ah mano, está nos caixotes, foi para a nossa porta. Nossa, morreu, morreu de granada. Apanhei três pelas costas. Está deitado em cima das caixas mano. Olha as vidas mano, só temos cinco. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Vamos. 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 Ah, pom pom malucos. Pom pom malucos. Ah, já ia, Ribeira matar tudo, o caralho. Como é ser bicho? Vamos. 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 Está com o meu, está com o meu, está com o meu, está com o meu. Eu penso que seja bom, mano. Oh, oh Ribeira, está bugado mano, caga nisso. Eu disse para não pôs essa merda que este cara bateu mal como o outro, irmão. Está bugado. Ninguém vê essa merda, só o Fábio. E tu fostes fiado nele, oh mano. Agora estás aí colado nessa merda, mano. O Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio viu um pro player a pôr essa merda. Pronto, acabou. Oh, que caralho. Oh, nem deve dar tempo para olhar, mano. Vou tentar ir pelas costas. Como é que estás me ouvindo? Estou toda a impressão, mas está na guia de ver, na guia de ver. Foi outro, foi, 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 foi. Estava nas caixas. Estava no A. Está por fora, Fábio. Está por fora, Fábio. Foi. Ah, ganhou outro, ganhou outro no corredor. Está a chegar, está a chegar, está a chegar. Matou-me, matou-me lá. Estão lá todos. Estão lá todos lá. Não, não, deixa de atar irmão, deixa de atar que tens uma posição boa. Eu e o Fábio estamos aqui. Dei no 1. Então eu tenho que chalar as portas. Oh Luan, deixa eu vir. Estou a chegar, Pinhas. Já me deu, mano. Está lá nas caixas, Matou. Vai fazer. Vamos tentar defender bem agora. Bem para tentar armazém, mano. Foda-se, puta que pariu, mano. Acelo bem costas. Continua lá, mano. Ah mano, não armazém a olhar para a nossa base, ó filho. Qual é a peça? O carro é o trabalho, mano, mano. Tem um disparo. Tem que lutar! Foi Foi Dois pelo corredor, corredor da direita Foi Foi Caminhão Janela janela caminhão 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 Foi caminhão Se não Da outro caixas Se a defesa é feita Ah vai pra caralho Foda-se vou fazer Boa caralho Boa caralho Boa caralho Boa caralho Acredito mano, acredito, vejo muita gente a falar disso não, é um facto, é um facto. Está em cima nas caixas, está à esquerda, já está na torre, na torre. Está no muro, no muro, meio, 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 meio. Está lá atrás no B, mano, à direita de tudo. Foda-se. Estou na torre. Foda-se. 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 Nas redes, mano. Pilhares, platinum, pilhares. já saiu ah caixotes ah mano ta atrás filho ah caixotes o que foi eu eu quero estar no cuidado tchè vieram por todo lado oh maluco caixotes caramba xoxone f***** f***** vieram por todo lado o maluco f***** f***** Temos 4 vidas mano, vamos tentar até passejar. Está lá, está lá, retém os caminhões agora. O que é? Aquele que é na zona de cereal? Fechou, acho que os gajos só queriam dinheiro. Já sabe, eu fui lá e reprovei, não lhe dei dinheiro. Os amarecedores fludidos. E ele reprobou-me. Nós perdemos o lead. Eles estão tomando A. O lead é nosso. Eles estão tomando A. Final minuto. Na nossa porta Manos. Está aí nas costas, nas costas. Os inimigos estão tomando o lead. Eles estão tomando B. Eles estão tomando B. Então está... Lindo. Lindo. Entraram no armazém. Assistirão a A. Tem que irá. A. Sabia que tem um bocão na toa arma. Subiu para o nosso lado, das portas do lado dele por cima Por cima do lado deles Foi por cima Deu-me, está na torre, está a suar Ah, não mataram a torre, acertei-lhe Tu é que foi Ajuda aqui, manos Matei, matei atrás dos caixotes, estou cá eu Está aqui outro, está aqui outro Vem um por fora, um por fora Está deitado lá ao fundo, irmão Ah, não morreu, está atrás da casinha, mano Foda-se Foi, foi, foi Foi outro Granada aí, cuidado Cuidado Porta atrás Coi Corredor, corredor, corredor Corredor Coi Corrada se Vamos, vamos, vamos. Vamos, caralho, vamos, caralho, tudo bem. Muito bem, GG. Luís, dá mais das pernas aí, Luís, que isso está fudido, pá. É, Luís, dá para botar o meu ouro 3 e dar mais mercs diamantes e ficar muito mais vengancento. Fuder. Ah, Cláudio, mais um bocado de vinagre. O problema é que tudo o que a gente ganha à tarde foda à noite. Foda à noite, é verdade. 35 pontinhos, não é bom. 3420. Falta, precisamente, 180 pontos. Estão três pessoas a assistir, mano. Será que um é o Cláudio e ele não se preocupa? Um é o Cláudio, de certeza absoluta. E não diz nada, o palhaço? Não, porque a cena dele é essa, é estar ali a zicar. Como é que ele vai escrever se está com uma no pescoço da galinha ou está na naifa? Não pode escrever. Não pode escrever. Mas certeza absoluta que é, viu? Certezinha absoluta. É o último, oh Manos, da tarde. Para foder-se tudo. Não me devia. Quando ia chegar ao último, a pau no cu. Oh Mano, porque aqui é o quê? Chegar e vazar a meia hora, pronto, é logo. Pau no cu e sai logo isto. E vai lá que aqui tiraram o control, que o control aqui é... Serge, 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 Serge. Achas que é um Serge, sim. Outra vez, oh Luís Miss Sevilla, connosco. O Luís gostou. Gostou, mas vai calhar no outro lado agora. Vai ser pau na máquina agora. Vai ser pau no cu desse Luís. Ah, um contra nós que vai abrir o livro, vais ver. Secou. Ai, é diamante que foi roubado às costas. Ei, oh Mano, estava a calhar-se agora também, sem mexer no orgulho de um homem. Oh Mano, está bem? O que é diamante? É carregado para um gajo de ouro 3? Não, oh, está na nossa equipa, ele gosta. Olha só, o Luís Miss Sevilla. Olha aí. Basta que dizemos a seguir o que estás a jogar, mano. Vou fazer aqui o molado. Mas estás a levar muso? Muso, muso, muso. É, muso, eu também gosto de chocolate. 4. Está a crescer, oh Pinhas, 4, claro. Não, não. Não, não. Vem os face. Vem os face. Eles vêm abananados, perderam a final. Estão abananados, é a nossa oportunidade. Vem a Jessica Alba, filha do Jordi Alba. Não, não sabes quem é Jessica Alva, a atriz. Sabes quem é, mano? Sabes, sabes, ou Favela. Nunca viste aquele filme de dança? É, se for porno eu conheço. Se for porno eu conheço. Estou a bacalhar-se agora mesmo. Estou a... Estou a acertar bacalhar eu. Estou porno, mano. A tua rapariga fez aquele filme de dança. Não sabes quem é Jessica Alva, mano. Não sei, mano. É? Marou um bocadero de roda. Estou atrás. Estou a ver se põe atrás. Estou a ver se põe atrás. Não piquem, por favor. Estou a ver se põe atrás. Estanaro, mano. Não olhem para as costas. Está orientado. Se eu morrer é que deixa de estar orientado. É uma coisa que tem... Está aí? Está aí? Desculpa, Ribeiro. Foda-se. Está aí as costas, costas, costas. Chega o filho. Vieram todos pelas costas, oh maluco. Eita. Está aí o Akuma. Não fez. Akuma. Akuna batata. Estão todos lá, mano. Estão todos. Estão todos, 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 todos. Em baixo de matar, oh filho. Oh, está no próximo. Já está lá um. Já está lá um. Já está lá um. Já estava lá, mano. Foda-se. 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 Sempre para a minha beira. Um corno. Ah, o Martin Gate. Esquece. A Jessica. A Jessica da corno. Olha. A corno é toda aberta. Toda rasgada. Vamos para o próximo, Max. Mas é. Já estão lá eles. Ele já roubou. Claro. Claro. Mas, por exemplo... tem nada mais dele. Eita então é. Olha. A área está na boa razão. Vem até para o póno... Pô, Davi. Não consigo entrar, mano. Estava outro por baixo. Ah, estava outro no onun-point. Eu também te matei um. Bora, está a nós, está a nós. Siga, siga, siga. Aqui, matei. Estou no próximo ele já, muitos. Mas fica aí um, fica aí um que eu vou lá. Está aqui um à espera, está aqui um à espera, filha da puta. Oi? Boa luz, um Sevilha. Vamos Sevilha. Esta grande da vaca, moço. Estou a passar com esta filha da puta desta Jessica. Vaca da merda. Está aí, mano. Está aí, está aí. Está na porta, Fábio. Eu vou para dentro, eu vou para dentro. Ah, alopei outro que entrou, mano. Puta de matança, Fábio. Estou dentro, estou dentro, estou de trofe. Estou bem a meio, estou bem a meio. Já me deu, irmão. Já me deu. Eu estava... Para o próximo, para o próximo. Está na chicane? Estou aqui. Dei-lhe irmão. Não sei se era só um, mas dei-lhe. Ah porra! Castelo! 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 Para baixo! Mateo! Morreu! 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 Estão pelas costas. Estão na porta ainda, mano. Deu-me! 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 Já não tive tempo de dizer nada, mano. Deu, mano. Está lá. Está lá no próximo já. Spawn, mano. Era importante a gente ganhar esse spawn. Ah, janela, janela, janela! Castelo! Vou matar um da nossa equipe. Foda-se! Está por cima! Está por cima! Do lado deles! Está bem! Está bem! Está bem! Matei um! É bem! É bem! Mas morreu! O que interessa é que morreu! Tentar rodar de volta! Tentar rodar de volta! Costas! 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 Tentar rodar de volta! Tentar rodar de volta! Estão lá! Olha aí! Que pede a dar f***! Estão lá os dois, mano. Estão lá os dois! Ah, está lá o chão outra vez, Mar! Já está lá o chão ao próximo! Foda-se! Também estou próximo, mano. Oi! Está outro! Está outro pelas costas! Vou morrer dentro do castelo, não mano, foda-se, consigo dar a volta e depois não dá para chegar lá, mano. Puta que pariu, mano, vou, 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 abrir o Libra aí, ô. Está aí, na porta, na porta. Lindo, foda-se, bem jogado. Roda para o próximo, roda para o próximo, Manos. Estou a tentar. Matei um, estava por cima nas escadas. E aí, morreu logo. Mano, nasci à beira da palha, estão lá dois, mano. E aí, morreu logo. Mano, nasci à beira da palha, estão lá dois, mano. Nascemos aqui, nascemos aqui. Estanei, querido. Foi. Em cima, em cima, em cima, em cima. Estou a destanar, estou a destanar. Estava a destanar. O meu trofeo tinha acabado de arrebentar, mano. Fica no próximo, vou ficar dentro, mano. Ah, filha da puta, já rodou um para lá, já rodou um para lá. Ah, vai-te a foder, não é nada normal, mano. Vai-te a foder, viste. Já está lá, mano. Foda-se, mata os dois, mano. Foda-se, está a cuma. Vá, pá, puta que pariu, mano. Foda-se. Está a escada, está a escada, está aí à esquerda. Está deitado à tua esquerda. Ribeira. Ai, mano. Foda-se, está jogando a porca, mano. Puta que pariu, mano. Foda-se. Foda-se. Antes, próximo. Este próximo chega, não é? Não, mano, não morre, mano. Foda-se. Já foram para o outro, já foram para o outro. Foda-se, me matou ninguém, mano. Matei, mano, mas estou a sordo. Precisava de ajuda. Está no próximo. No próximo estava eu, no cantinho, mano. Está aí, eu ganhei da janela. A porta está na esquerda, mano. Foda-se. Está na janela, irmão. Foda-se. Está morrido, mano. Veio para o lado. Ah, se matou o culo. Foda-se. É só três headshots, mano. Três headshots, filho. Vamos perto, mano. Foda-se. E eles estão se aproximando também. Não, mano. Este daí é que anda a tango, opinhos. Está a ver? Do nosso lado, do nosso lado. Do nosso lado. Ah, estava encurralado, mano. Completamente encurralado, mano. Não, mata tudo, mano. Mata tudo, filho. Mata tudo, filho. Mata 2, mano. Não é de shotgun 1. É de seguirinho. Passaram para a frente, mano. Temos de contestar, mano. Morre, morre, morre. Morre, morre. Estão deitados num caminhão, mano. Filha da puta, mano. Vamos, cara. Jesus, oh filho. Jesus. Jesus. Que é isto, mano? Jesus, oh filho. Penteja de uma abelha. Quem ganhasse este gunfight, ia ganhar um oito. Era. Espereitei lá. Está bom deitar. Está bom de vir dois? Os outros gajos estavam ali. Estou bem, mano. Estou comendo bem esta vitória. Estamos a arder, não manos? 25. 25 pontos. 25 pontos. 25 pontos. Não há água. Vou fazer aí uma destas. Vou criar aqui uma destas. Vou criar. Olha, diz-me aí. É sem o barro, não é? Tem a ver a LPX? Ah, é a primeira. FSS? Ah, onde é isso? No... Gripe? Rear Gripe? FSS Combate Gripe. FSS? Uhum. FULL CROMME. FULL CROMME. FULL CROMME. FULL CROMME. FICA mais lenta. E do underbarra é o quê? É o quê? É o Edge 47 GRIP? FICA mais lenta, não é? A subir. Mas não sobe. FULL CROMME. É o Shark Fino ou Pingo? Não. Não, opa. Não tem o ex. Ftac Ripper. Não tem esse? Claro que tens. Ftac Ripper 56 ou Cabeça do Porco. Ah, ok, ok, ok. Tem o controle total. 455. É? Estamos a armer. Estamos a armer. Estamos a armer. Estamos a armer-se. É logo, não é? É logo. Não é logo. Não apanhas, mano. Não apanhas, não apanhas. Eu não posso chegar, mano. Vou sair. Olha aí. Já já has castigado. Não, não. Não sou sair agora, não. Oh! Estou safe aí. Pô, pô. Pão na máquina ou pegues? Vais pôr. Já pousares? Vais pôr. Não, pô. É para experimentar aí a arma, ô maluco. Experimentar a arma. Era ganhar aí uma assim. Pocou a ganhar 40 e tal pontinho. 45. Chegávamos uns 500. Logo à noite ganhávamos 3 ou 4. Chegávamos uns 3600. Para ver se eles me devolviam a mim a seguir. Não me deram. 7 pontos? Já equilibraste. Ah, é o mano. É o filho. Isto... Está muito difícil, mano. Para mim está... É uma complicação. E ter 200 escudos já era um fenómeno. 200 escudos. Nunca tive uma moeda de 200 escudos. Passear estava no caralho. Hã? Passear? Oh filho de Jesus. Oh mano. Quando... Tinha a sorte da minha felicidade. Bom Deus a tenha, mano. Pegara. Olha, pega lá, anda lá. 50 escudinhos para levais para a escola. Estou rico. Estou rico. E a coisa da escola, mano. Aí era o rei. Uma sandemista. Um consumo das máquinas. Parece que estou a ver. Parece que está-me a ver o sabor à boca, mano. O gajo já foi feliz e não sabia. Olha aí que tu as diabéticas. Olha aí que tu as diabéticas. Sou agora. Na altura não era. Foi a pala dessas merdas. Não, não foi. Foi de estar preso em casa há 3 anos a comer merda. Não. Não. Elas não matam mais nós. Merda, quer dizer. Doçarias e caralho. Estou no meio, mano. Isto é certes. Caso vocês não saibam, estamos a bagalhar. Estou da parte de cima. Está nas palmeiras, Fábio. E está o sniper. Batei aqui um. Foi outro. Faz infuse. Faz infuse. Não é? É o Camano. Eu sei. Não mates. Não mates, caralho. Que tal já o cão? Arma já o cão. Olha aí. É. 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 Vai fiado. Vai fiado. Que elas não matam. Era isto. Era para isto. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. É um filézinho. Olha para isto. É um filézinho. Olha para isto. Olha para isto. É um filézinho. Espatilhas estão filézinho. Logo à noite. Estão a chitar. Isto é chitaria da pesada. Isto é chitaria da grossa. Vamos ouvir. De gás à tábua. Apenha a bomba. Eu não posso. Estou longe da bomba. Se eu tivesse troficista. Matei à direita. Ai. Snipe-o-me. Ai. Está aí deitado. Está aí deitado. Na bomba. Filha da puta. O que é que descolhe tão rápido. Este palhaço. Vamos matar o VIB. Ninguém. É que estava ali. Para isto. Nosso que falhado. Deu-me pela macia. Por cima estás gordo Dois, passaram dois Enemio bombado, bravo Não morre com os carros a arrebentar? Ainda me mata mano, está na coisa na janela de cima Ainda me matando Sobes a desgraçado Olha só que queres pendurar Já não tens tempo Vai ser muito difícil Entrou, mas já não tens tempo Por acaso não dava para meter uma cor mais feia na sniper Se eu não sabia eu meti esta Porque eu sabia que tu ias dizer Se calhar dava mano Azeiteira não, feiosa é P'o amor de Deus Mano, tipo, tenho que escolher o que é feio Ah ok O bonito toda a gente escolhe É bonito, bonito Vou aqui à esquerda Eu vou assinar e para aqui atrás Portanto tá Vou me f*** Vamos ver, ver, ver Vou pegar o que é Vou pegar o que é O que foi? Slipe a jovem em cima Acabem amigos Ok Boa Exatamente Jesus Cleso tender Jesus Jesus Pera aí Paboaca Paboaca Estou desgraçado. Muito bem, muito bem. Estás-te a guardar, estás-te a guardar. Oh, meu amigo, também é preciso. Está aqui Sniper, mano. Ui, está Sniper atrás, mano. Já estão aqui dois, mano. Um na porta de lado e um atrás, mano. Cuidado, podem te contornar, Fábio. Nem ouvi, mano. Foda-se. Fiz mira, mano. Caralho, mano. Estava mesmo com o sentimento que ele estava ali. Não tinha visto, mano. Só depois de disparar é que eu ouvi. Abra a minha porta, Fábio. Abra a porta, Fábio. Abra a porta, Fábio. Não é difícil. Se eu joguei mal, eu se mato aquele. De que pariu. Não, 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 não. Não, não. Se não é para, é que nada. Sem dúvida. Cuidado com as garbadas. Com a garbada. Estou farto de me matar. Morreu, morreu. Planta, planta Ribeiro. O Ribeiro está a rodar. Está a rodar pelo ar. Estou a ver a costas. Está na nossa janela. 2x1. Joga com o tempo. Pinhas estás a ver a bomba. Ele está a ver a bomba. Já tem água. Já tem água. Vamos caralho. Vamos caralho. Passou-te-me ao lado. Passou-te-me ao lado. Passou-te-me ao lado. Marca-te ao fundo. Está quase marcado. Se inscreva no canal. Mano, o Sniper está na janela por cima, do meio, do meio. E está outro encostado aos carros. Mano, foda-se, onde é que ele estava? Ninguém se mete ali, filho, foda-se. Nem olhei também, mano. Jesus! Tentei ir em frente, ver se me escondíamos. Vou largar a porta da Sniper. Veja e destruir. Hunter 1, set a charge no target e detonate it. Está na nossa janela. Foda-se, merda. Que pariu! Filho de uma puta. Já me estás... Tirar do sério. Oh mano, solta uma daqui de Dead Silence, mano. Está morto. Estão todos. Estão na nossa coisa já, Ribeiro. Cuidado. Estava lá na Palmeira. Estava lá na Palmeira. Estava lá na Palmeira. Trasti. 30 segundos de esquerda. Este Sniper, filho. Estão preparados para a próxima. Aperta o alunjo, mano. Sem fazer a mira, filho. Sem fazer a mira. Estava arra toda. Estava irmão. Estava marcar. Estava montando oあれ. Adirmar. Estava marcaruado. Estava thicker. O Ando de Ribeira. Estás por cima, Fábio? Estão nas janelas deles. Está atrás, está a suor. Aí, está já aí, está a suor. Estava a disparar, o boi. Deve ter ouvido, mas ele estava a death silence. Querem ir ao ar? Podemos ir, mano. Estão sempre aqui na coisa, mano. Estão em cima, está aparecendo lá. Tanto tiro que eu falhei, mano. Está por cima. Do outro lado, por baixo do B. Tanto tiro que eu falhei, mano. É uma coisa impressionante, ó filhos. Os tiros que eu falhei. Descante tiro que eu falhei. Nós acertamos a bomba Sendo o dispositivo no Bravo 10 segundos restante Bomba plantada, sete o perímetro Foda, estava-me à espera, filha da puta Como é que ele sabia? Nem me estava a ver Vais partir o relógio, vai no relógio e põe os filtros de chave Foda-me Fizemos o mais difícil Onde está quieto? Fodito, fodito Fodito... 25 pontos Manos, até loguinho Vai lá, até logo mano, também vou jantar Até logo, agora sei logo.